Hoje é aula de matemática Hoje é aula de matemática Vamos fazer aquela tabuada Vamos fazer aquela tabuada 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanau tá formado 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanau tá formado 4 com 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mama eu e os amigos Mama eu e os amigos Vou te explicar, vou te explicar, vou te explicar matemática Vou te explicar, vou te explicar, vou te explicar matemática 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 com 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Vai rolar uma foda maluca Vai rolar uma foda maluca Vai rolar uma foda maluca Hoje é aula de matemática Hoje é aula de matemática Vamos fazer aquela tabuada Vamos fazer aquela tabuada 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanau tá formado 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanau tá formado 4 com 4 E aí